A busca pelo termo racismo no Google em algumas redes sociais tem crescido e muito nos últimos tempos. Acompanhe aqui no Telão Comigo. Este levantamento foi realizado pela consultoria Walk the Talk, a partir de um mapeamento de buscas do Google e de algumas outras plataformas digitais. E revelou que nos últimos cinco anos o interesse pelo assunto saltou 333% no Brasil e até ultrapassou a procura por outras pautas sociais como feminicídio, homofobia e discriminação de gênero. O ranking de principais assuntos buscados a partir do termo racismo foi, em primeiro lugar, George Floyd, o homem assassinado numa ação policial em maio de 2020 lá nos Estados Unidos. E uma onda de protestos antirracistas em massa acabou dominando diferentes países do mundo a partir da morte de Floyd. Logo atrás, foi buscada a pergunta qual foi o século que se desenvolveu o racismo, mostrando que existe uma dúvida sobre uma possível origem desse tipo de discriminação. E, em terceiro lugar, a pesquisa sobre racismo estrutural livro. Como as pessoas, muita gente tem buscado se informar em informações sobre o que é racismo estrutural. Andando um pouco mais para o lado aqui, a gente vai acompanhar que, se a gente analisar do ponto de vista de estados brasileiros, a Bahia lidera o ranking com 76% das buscas sobre racismo partindo de lá. Depois vem os estados de Alagoas e do Ceará, os que mais fizeram buscas, ambos com 75%. Outros indicadores também foram levantados pela pesquisa, como o de 56% dos brasileiros que devem ser ativistas ou se preocupam com a questão racial. Quando a gente olha a partir da faixa etária, jovens entre 16 e 24 anos são 65% dos que mais buscam informações pelo termo e mais homens do que mulheres publicam sobre racismo. Cerca de 53% do público masculino postam sobre o tema na web.